Fala galera do YouTube, beleza? Olha eu de novo, como é que vocês estão? Belezinha? Vou instalar aqui nessa bike, aí, né? Aqui eu vou fazer o seguinte, nessa bike, né? Olha a caixa de direção, tá abrindo muita folga, acredito que já seja desgaste, já tem uns dias que esse cliente vem reclamando desse assunto, e do AliExpress, que o cliente trouxe para me instalar, MT200, Shimano, deixa eu abrir aqui para vocês estarem vendo, aqui tem os parafusos, aqui é o freio traseiro, por falta de um metro e meio, acho que é um metro e seiscentos, sessenta, né? cento e sessenta milímetros. Para quem tem medo de comprar, é, garanta a vocês que é original, tá? Vários indícios, a gente pode provar para vocês aí, que é original, tá? Beleza? Aqui tem um códigozinho dele, deixa eu ver se tem. na mangueira, tá? Pastilha aqui, ó, original também, certo? Quem tem medo de comprar, pode perder o medo, né? E aí já vou aproveitar também, a gente está falando aí sobre a questão da taxação, né? Que, acho que tem notícia, que ameniza a situação nossa, né? Que compra lá, no exterior, nos importados. Esse é o dianteiro, da mesma forma, ó, pode conferir e confiar, ó, até isso aqui, a cor é um pouco diferente do que a Shimano usa, para quem observa aí, certo? Esse é o MT200, tem o MT201, se eu não estou enganado, essa manete é a mesma coisa, porém, essa manete é de alumínio, MT2001, acho que é. Vou dar uma conferida nessa informação, mas, é bem difícil de encontrar, tá? Bem difícil mesmo. Eu vi umas duas vezes, mas é bem difícil. O mais vendido é esse, que é o de entrada, né? Valinha Shimano, e eu posso dizer para vocês, assim, o freio promete muito e entrega muito mais do que o que ele, né? Ele é um freio de entrada, galera, mas tem muita gente, pelo menos aqui na minha região, que compete e que usa esses freios, que faz pedais mais brutos, vamos dizer assim, e o freio responde bem. Claro que não é um freio, um Deore, um XTR, um XT, um SLX, não tem como comparar, até porque a mangueira, a espessura da mangueira é diferente e o pistão é diferente também, todos eles têm mais pressão, né? Essa manete, você já tem um apoio bem mais diferente e bem mais macio, justamente por conta da construção e o material, que é mais leve, né? São várias diferenças para poder afetar o valor também, além de serem mais bonitos, pelo menos na minha opinião, todos esses outros freios são muito mais bonitos que esse, mas o freio funciona muito bem, eu usaria sem nenhum problema, inclusive eu já, não, nunca utilizei não, mas o que eu utilizo é o 447, que é da linha Alive, né? Mas é um freio que não deixa, não deixa a desejar de forma nenhuma, vale muito a pena, é um ótimo custo-benefício, do meu ponto de vista, 10 mil vezes melhor do que comprar esses outros aí, de imitação, tá? Funciona? Esses outros funcionam, cara, mas não chega não aos pés não, a modulação desses freios de semana é incrível, não sei não o que acontece, os caras imitam, 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 mas igual eles nunca fazem, tá? Então é o seguinte, vou instalar essa belezinha, tá? E aí a gente já vai aproveitando também pra falar um pouco sobre o assunto, né? Da taxação que tá aparentemente aí tão dando recuo, né? Tão recuando. é isso, é isso, tá? Você é novo por aqui? Já deixa o like aí pra não esquecer e inscreva-se no canal, tá? Vamos continuar o vídeo, fica até o final que a gente tem um papo muito bom. Vamos aí. Ó, o apoio da mangueira desse aqui, ó, como não tá certo? vocês estão vendo aqui, ó, o pininho dele aqui, ó, onde sai a mangueira, meu dedo passando, pois é. O outro vai ficar bem mais apoiado, né? Por quê? Porque vem reto acompanhando também o cálibre aqui, ou seja, a mangueira não vai fazer essa curva aqui que ela tá fazendo, ó, ó, a curva que ela faz aqui e vai pegar reto aqui, certinho, a diferença do cálibre. Deixa eu colocar aqui no mesmo ângulo que tá o outro, ó, a mangueira fica em um nível bem melhor. A gente colocar no lugar direitinho, vocês vão ver sobre o que é que eu tô falando direitinho, vou explicar. vou até inverter a bicicleta pra poder mostrar melhor. O ângulo, o ângulo da mangueira aqui, ó, comparado ao ângulo do cálibre, né, que é o burrinho, que alguns chamam, ó, ele vem, o cálibre vem nessa direção e o cabo vem assim e depois aqui vai subir. O outro, o ângulo da mangueira acompanha o mesmo ângulo do cálibre, ou seja, a mangueira não vai fazer essa curva aqui pra mim, né, dependendo da situação, ela pode estourar mais fácil, porque, né, pode alguma coisa forçá-la com mais, vamos dizer assim, mais pressão e aí estourar com até mesmo o freio, porque, querendo ou não, tem coisas que engancham, né, e agarram aqui e ele pode estourar. Ontem eu vi um, nunca eu tinha visto, o cara estourou o burrinho do freio que envergou o disco todinho, situação que eu nunca tinha visto, né, quebrou, essa pecinha, no caso dele lá, era mecânico, essa pecinha quebrou e o freio torceu o disco e o disco ficou torcido assim, nem o disco não prestou mais, nem o burrinho prestou mais. Eu não sei qual foi a freiada que ele deu, mas foi bem cabulosa, ainda mais no freio dianteiro, né, freio dianteiro aqui, isso aqui envergou assim, ficou torcido. Eu digo, eu não vou nem ter o trabalho de tentar desempenar, porque isso aí não vai ficar a mesma coisa, então, já condenei. E o cálibre também, que quebrou bem aqui no pezinho aqui, não sei como foi, mas foi incrível. Agora vai tirar, aqui, vou tirar as peças e vocês acompanham aí, tá? Olha, provavelmente muitos de vocês já devem ter visto, ou pelo menos alguns, algumas matérias, alguém falando nas redes sociais, que o governo recuou, né, vamos dizer assim, na questão da taxação. É, eu já dei uma olhada também para verificar a veracidade dessa notícia e realmente ele recuou, pelo menos pelo que o ministro falou, por um tempo. Pelo que eu percebi e li em vários sites aí, o intuito deles é, ou seja, adiaram, né, adiaram e por enquanto vai permanecer como estava. Né, graças a Deus. É um, uma notícia boa, a mais, ou a mais não, uma notícia que continua sendo boa e uma notícia ruim a menos. Certo, galera? mas continuamos e continuemos aí ficar espertos. Beleza? Tchau. Tchau. Já instalei aqui as bacias, coloquei o colar de esfera, que são as aranhinhas de esfera, né, que faz a rolagem. Agora eu vou instalar a suspensão de novo. Sua suspensão ela é bem levinha. Reinstalava aqui com a caixa de direção nova. Eu optei por trocar toda porque tanto o cone de baixo como o cone de cima estava comido, né, corruído no lugarzinho da esfera que fica travando. Você fica parecendo guidão de robô. Aqueles não fica livre assim, ele fica tic, 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 tic. Isso. acarreta muito na direção quando o cliente está usando, né. Eu vou troquei porque era quatro itens. se fosse trocadinho um por um apesar de ser mais difícil também ia ficar mais caro. Então eu troquei a caixa de direção completa e com uma qualidade melhor. Não vou denigrir mas a que estava aqui eu não gosto. É uma marca que eu não gosto. Ela mostra desgaste muito fácil. aqui eu coloquei apesar de ser de entrada também barata ela aguenta muito mais nunca tive esse problema. Então tem uma tal de uma gts que tem algumas coisas que é boa mas a caixa de direção é uma poicaria. que está instalada a caixa de direção agora é só regular caixa de direção nova reguladazinha agora a gente vai partir para colocar o freio agora o dianteiro já está removido aqui aqui a manete já está folgada esse freio não vou apertar porque está sem o protetor aqui mas ele está sem freio nenhum a manete topa aqui você faz sangria está de sangria e ele não é como se tivesse vazamento oculto tem alguns freios que tem esse problema já outros funcionam muito bem o traseiro por exemplo ele não tem pressão não pega direito mas ele nunca deu indício de ficar vazio e o dianteiro ele fica vazio a manete topa aqui não sei o que no que não tem o só o j o o o o e o o o o o o Então, agora eu dei uma limpadinha aqui com álcool isopropílico no disco Tá bem, chega tá rindindo Dá pra dar uma boa amenizada na situação Que na verdade, pior mesmo é no traseiro A gente coloca no lugar pra ter uma certa certeza De que o freio vai pegar melhor Mas também tem a questão do burn Que é, que muita gente não sabe Mas o freio, assim que você instala ele Você não pode já tá aí saindo brecando a vez Você tem que fazer a queima da pastilha Que é o processo de burn Você dá umas duas freadas Pra que, por mais que a gente alinhe Aqui o cáliber com o disco A pastilha sempre vai pegar um lado mais do que o outro Certo? E o processo de burn é justamente pra isso Fazer a queima da pastilha pra que ela case uniforme no rotor, no disco Certo? E aí sim, o freio começa a funcionar muito melhor Isso é em todos os freios Independente dele qual seja Tem que ter esse processo Instalou o freio novo É bom sempre, depois que alinhar direitinho Fazer a queima da pastilha Que é o processo de burn Fazer o que? Você não frear pra brecar de uma vez Frear, que aí ele vai Matando a carreira E aí o processo de burn É o que acontece ali O desgaste Da pastilha Em determinado lugar Pra poder alinhar Com o disco Isso é importante E muita gente Não sabe E muita gente que sabe Não comenta Inclusive eu também comento um pouco por aqui Vou até comentar mais sobre isso Que é uma instrução simples Mas que faz diferença Numa instalação de freio Por exemplo É muito importante isso Ser respeitado E a gente Às vezes Nós correria Não lembra De dizer ao cliente Ou então De dar uma orientação A vocês No vídeo Certo? Então Dianteiro aqui Eu vou só alinhar Aqui eu estou freando Aqui já está Meio que fazendo O processo de burn Mas é bom com o peso A pessoa em cima Certo? E o cálibre também Aqui está afogado Eu vou apertá-los ainda Então galera É o seguinte Já tirei o freio traseiro Vou instalar aqui O novo Já coloquei a manete No lugar Não sei de vocês Mas eu acho Esse freio Até mais bonitinho Do que o outro Né Mas Coloquei mais ou menos No mesmo alinhamento Que o outro Coloquei a manopla aqui Só Fazer a base Da distância Para deixar Igual Tanto na angulação Quanto na distância Do manete Para a manopla Às vezes Eu gosto De afastar Bastante Mas o cliente Em si mesmo Ele não gosta Então eu deixo No gosto Do cliente Né Pelo fit Pela regra Para você Ter pelo menos Dois dedos Para usar o freio E o restante Para segurar A manopla Para você não ficar Com as mãos soltas Completamente É por isso Que a maioria Dos freios melhores Você consegue Utilizar apenas Um freio Um dedo E a outra mão Está totalmente segura Né Pensando na eficiência E na segurança Mas aí vai ao gosto Do cliente Nesse caso aqui Que é uma maçaneta Para dois dedos Uma manete Beleza Vou Instalá-los Aqui E ver O quanto Ele vai sobrar Mas eu acredito Que esse Não vai sobrar Muita mangueira Não Tem uns que vem Muito grande E isso também É na opção De comprar Tá galera Lá você vai ver As opções Quem vai comprar Aí Né O freio Ele tem As opções De tamanho De mangueira Né Quando é uma agura Por exemplo Uma agura Ele Vem com dois metros Os dois lados Porque são Freios unilaterais Você pode usar Tanto de um lado Quanto de outro A manete Você pode usar assim Como pode usar assim Ou seja O direito pode ser esquerdo O esquerdo pode ser direito E eles vêm com a mangueira Todos dois Num tamanho só Porque aí a pessoa Vai cortar na hora De instalar Certo E esses demais Você vai escolher o tamanho Da mangueira E ele tem Cada um De seus lados O cliente Sendo ele Canhoto Ou destro Ele tem A opção De retirar E trocar Os lados Da mangueira Tá E também Na hora da compra Você tem Né Se você olhar direitinho Tem vendedores Que tem as opções De já vir Do lado esquerdo Inclusive Eu tenho cliente Que comprou O freio traseiro Do lado esquerdo Sem Sem observar Aí eu tive que Inverter Porque ele era destro Tá Mas Tem opções Pra você já comprar Nessa Questão aí Certo Fazer a instalação Aqui do freio traseiro Uma coisa Que Eu tenho certeza Que foi sem querer Mas O cliente Comprou Basicamente O freio No tamanho Ideal Para o quadro Dele Quadro 17 Cabeamento Por baixo Tá O freio traseiro Tem um metro e meio Eu medi E ó Não precisou Fazer corte Nenhum Claro que aqui Ao meu ver Ele diminuiria um pouco Pra ficar assim Mas Ó Não precisou Fazer enrolar Lugar nenhum Né Um metro e meio Ou 150 milímetros Certo É É É É É O tamanho Ideal Pra esse Modelo De quadro Pra Esse estilo De Instalação Cabeamento Por baixo Tá Ficou Filé Não precisou Cortar Nem Também Acrescentar Nada Tá Ideal O de antes Tava bem maior O cabo Era um metro e sessenta Tava bem Aqui por fora A mangueira A mangueira de freio E essa não precisou Tá Ficou até mais harmônico A bicicleta Sem precisar fazer Na dica de nada Beleza É Como vocês podem ver A roda tá fora do lugar Por quê? Ó E aí Ó Como eu falei Ó A situação do disco Eu vou lavá-los Fora Depois eu vou passar Álcool isopropílico Eu lavo com detergente neutro Escovinha Depois eu vou passar Álcool isopropílico Pra poder instalar Pra não correr o risco De Contaminar as pastilhas Novas também Certo? Ó Já lavei o disco Com Detergente neutro Tô com Um paninho aqui Encharcado De álcool isopropílico Né Aqui a gente vai passando assim Dá pra sentir na mão Ele rigindo Ó Isso é sinal De que tá Realmente limpo Não tem gordura Nem É Parte oleosa Eu lavei bem Né Com escova Depois passei uma bucha Pode ver que Ó Quase não E ainda sai Quase não sai sujeira Mas ainda sai É muito importante Esse processo Pra que realmente Não tenha Contaminação Nenhuma No freio Agora eu tô fazendo Com o lado Enxuto O lado seco Do lenço Tá Que é pra Acabar De Limpar Ó Certo? Resquícios Né? Resquícios Ainda De De sujeira De sujeira Mas Ó Aqui tá Limpo Pronto Limpinho Você vê que Ele garra No dedo Meu dedo Tá Limpo Ó Cruda Cruda Bastante Isso aqui Já vai ajudar Muito Na Frenagem E o disco Aqui Ele tá Queimado Tá vendo Temperatura Passou Por quê? Porque a pastilha Não Tinha aderência E Ficava escorregando Muito tempo Esquentava E a temperatura Queima o metal Do disco O ideal É trocar Mas o freio Aqui ainda vai Funcionar Tá Que Queimou Ele perde A O tempero Né? Vamos dizer assim Destempera O metal Galerinha Freio Instalado Como deve ser Ó Pastilha Tá lá No meio Vou acionar O freio Aqui Ó Certo As duas Tem que trabalhar Da mesma Forma Certo Vocês verem que a freada Não é tão brusca Assim ainda Porque A pastilha Tem uma certa resina Em cima E depois Aqui Faz a queima É que ela Começa A apoiar Direitinho Mas Tá aí Perfeito É só Dar um Trátil Será Certinho É isso aí Então é isso né Mais um Ou melhor Mais uma Saindo do forno Notícia boa Freio Bão E é isso aí galera É Vamos torcer Né E ficar Na expectativa Pela Por essa questão aí né De realmente Ter desistido Ter voltado Atrás Da taxação Né Ficamos na expectativa Né Até eu também Tenho uma bike Né Pra montar Tô terminando Terminando não Tá em processo De montagem E a maioria Das coisas Vai ser comprada Lá fora né E facilita Bastante aí O meu lado E o lado De vocês que compram O link do freio Eu vou deixar Na descrição Do vídeo Tá Deixe a sua opinião Nos comentários E sugestão Também Fiquem todos com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo Valeu galera É isso aí